Bruna Biancardi compartilhou em sua rede social o kit maternidade da Mavi, que é a coisa mais linda, pessoal. Ela vai mostrar todos os detalhes deles. Ela disse que é tudo feito em linho e bordado. O kit é maravilhoso, tem frasqueira, mochila, mala, tem os portas looks, porta documentos, tudo personalizado, pessoal. Esse foi o resumo do vídeo, espero muito que vocês gostem. Se gostar de acompanhar a Bruna e a Mavi, se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito, deixe seu like e vamos agora conferir o vídeo. Vim compartilhar com vocês hoje esse kit maravilhoso de maternidade que a equipe da Merila fez pra Mavi. A gente usou lá na maternidade, no hospital. E agora eu vou levar o quê? Pro resto da vida, né? Porque é uma qualidade surreal. Fiquei muito feliz com o resultado. A gente fez seguindo as cores e a identidade visual de tudo que a gente tá fazendo pra Mavi. Ele é todo feito em linho, bordado. E eu amei que os acabamentos, ó, por dentro, ele é todo forrado e permeável, fica mais fácil na hora da limpeza. E o kit é super completo, ó, tem mochila, tem mala de rodinha que tem, vira 360 graus, tem frasqueira, tem esses porta-looks que, assim, me ajudaram muito lá na maternidade pra colocar todas as saídinhas. E como é, assim, transparente, fica mais fácil na hora de encontrar na mala. Todo personalizado. Tem necessaire, porta-documentos. Olha que legal. Tem o trocador. Tem o trocador. Tem o trocador. Tem o trocador. A CIDADE NO BRASIL